Não quer dizer que o Presidente da República vá fazer tudo o que eu digo, porque também ele tem compromisso político, ele não tem nenhum compromisso político, é só haver a escolha de uma forma feia e irracional, o que é preciso fazer? Agora, se o Presidente da República tem e deve tomar em conta alguns aspectos políticos da sua eleição, é claro que, não estou a negar isso, mas nesta escolha que ele vai fazer, ele deve não se afastar muito de um comportamento racional, senão é uma série de problemas que vai se levantar, quer dizer, esta questão do número de ministérios, por exemplo, é claro que quando você ganha uma eleição com o Presidente da República, tem uma certa dívida política em relação com alguns grupos, com algumas pessoas em particular que ajudaram para as eleições. Agora, se você tem a tendência a recompensar todos os grupos, todas as pessoas que ajudaram, é lá que vamos ter um 30 ministérios, vamos ter, não sei, não sei, é preciso resistir a esta visão das coisas, não cair nesta, quer dizer, a outra forma, não é, de estimular as pessoas, outras formas de fazer contribuir essas pessoas no desenvolvimento do país sem criar, sem atrofiar a admissão pública, não é, é isso que é importante ver, é preciso pensar um Estado que, até, bom, o Estado, claro, nosso país tem um papel no desenvolvimento, não é, mas também esta visão do Estado do motor do desenvolvimento também deve ser muito bem analisado, quem cria os empregos não é o Estado, são as empresas.